Música Fantástico, de volta ao canal do FIFA Trade Channel Sejam muito bem-vindos aqui pessoal Trade fácil, o que está valendo a pena? Pessoal, destaques, esse aqui, você desce aqui, não é esse Não, você desce aqui, encontrou Sequência de destaques, vamos colocar assim, que fica mais fácil de encontrar aqui Estava mais ou menos aqui, 25, 26, 27 mil coins aqui Dá uma olhada, 24, 750, já não tem nenhum, tá? Existem aqui variedades, então dá uma olhada, olha que interessante Tem muitas, muitas, muitas opções, opções de lança, opções de snipe Snipe está fácil, tem saído legal, bacana Muita procura, pouca procura, então está bom para trade Pouca procura, para trade, dá para a gente fazer aqui Ó, dá uma olhada, 26 mil, vamos lá 26 mil, opa, ó, está vendo, ó Esses aqui são os que mais vão aparecer aí para vocês Então, ó, o João Félix e o Lozano, tá? Geralmente, vendo a 27 mil Neste momento, a tarde aqui, né? Neste momento, está mais ou menos 25 mil aqui, né? De 25 a 27, uma média Mas se nós olharmos aqui, dá para a gente perceber que dá para vender Ó, um Lozano já foi, perfeito? Um Lozano já foi Se nós analisarmos aqui as compras que nós fizemos Vocês vão ver que realmente tem saído Eu comprei agora, tá? Só não lancei, ó, está 100 lá, está lotado lá Eu vou zerar para lançar Mas, ó, dá uma olhada Lozano aí Ah, não dá nem para ver o preço Peraí, ah, dá sim Mas, calma Deixa eu fazer o seguinte aqui Vamos liberar aqui, pessoal, ó Vou entrar aqui, vou liberar E aí fica fácil, tá? Presta atenção, ó Pessoal, por gentileza Se inscrevam no canal Se vocês puderem ajudar Perfeito? Ó, inscreva no canal Legal? Show! E aquele like maroto, hein? Sempre vocês entram, esqueçam, esquece de dar like Então, eu quero saber Deixou o seu like? Então, quero saber Comenta aí, deixa o like Deixei o like! Legal? E aí, fica bacana Pessoal, memorizem aí Eu estou lançando aqui, ó Ainda, 14 mil Pode ver os informes 14 mil aqui Tá esse valor, esse aqui? Não 13 e pouco, 12 Mas, ele consegue vender Olha só que interessante, né? Você consegue comprar por 11 11, 250, 11, 500 Dá para vender aqui, ó Tá? Aqui uma média de 14 mil coins Aqui Benedetto Dica anterior, tá? Quem não pegou Está lá no vídeo anterior, né? Tem que dar um olhar Para se está valendo a pena ainda Perfeito? Comprando ali sempre Pelo mínimo, tá? Bom Romero estourou, né? 5, 500 Comprando a 500 Então, show de bola, né? Tem que ver se está valendo a pena ainda A mesma coisa aqui, ó Isso aqui eu consegui fazer uns 3 dias, tá? Não sei se está valendo a pena ainda Só estou passando aqui Porque eu vou zerar, tá? Mas, ó Comprando aí 500 e 600 coins, tá? Muito legal Show de bola Aqui Vocês viram lá 10, né? 10, 500 comprado, né? Já deu para vender Eu nem sei se eu tenho aqui ainda A captura Desse daí, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver Ah, vamos ver as capturas aqui Que acho que dá Para a gente ilustrar Até legal Quem não conhece aí Não viu o canal ainda, né? Aquele lá que eu mostrei agora, ó 2 e pouco Olha lá, 600 Está vendo? Legal, né? Deixa eu ver aqui Aqui vendeu, né? Deixa eu dar uma olhada Aqui venceu no lance O que mais? Aqui, deixa eu Aqui, ó Está vendo? O Benedito ali, ó 950, né? Vendeu 2 mil todos lá Que nós lançamos O que mais? Isso aqui é a dica que eu passei já A gente venceu no lance Aqui, ó Aquele lá que nós estávamos Ó, 10, 250 Está vendo? Já vendeu 17 mil ali, né? O que mais que tem aqui? Ó, tem esses aqui Está vendo, pessoal? Ó, 14 vendendo a 19 Está até mais caro agora, né? Está até mais caro ali O que mais? Isso aqui é interessantíssimo Viu, pessoal? Muito bom Tá? Está mais de 14 agora Bem mais Muito legal Tá bom? Show de bola O que mais aqui? Aqui mais um daquele, né? Deixa eu ver aqui Olha lá 650 Nós conseguimos vender alguns 5 mil Está no vídeo anterior aí, tá? Ó, meio para MC Pessoal, enganador, tá? Agora, como tem saído bastante aí Nesses packs, né? Principalmente neste momento Que tem bastante abertura de packs Está saindo muito A cada 10 packs 7, 8 Está saindo isso aqui Então ele derrubou um pouco O valor aí Porém, eu sempre Eu sou teimoso Eu sempre lanço aí É... No valor máximo Que é 5 mil Mas Qual é o macete aqui? Vou só pular a dica lá Vou misturar um pouco as dicas Só para vocês verem, tá? Ó Meio para MC Oh, danado Vamos lá Vamos lá Meio para MC Meio ao Dá para fazer estratégia com outros aqui Dá uma olhada, pessoal Dá mais ou menos 1.800 Aqui, ó 1.700 1.800 Tem uns de 1.500 Acho que nem tem outra página aqui Tem? Tem Deixa eu só puxar para baixo aqui um pouquinho Vamos lá 1.500 Ó Vamos ver aqui 1.500 Vamos lá Olha quantos tem de 1.500 agora Por quê? Baixa procura Saindo em cada pack Bastante Dá para comprar O que o pessoal dá para fazer aqui? Ó Tem uns 1.200 Tá vendo? Dá até para comprar aqui, pessoal Ó Por quê? Tem momento Ainda é um momento agora Que eles ficam aqui, ó Uns 1.800 Tá? Ó Já compraram aqui Ó O pessoal é ligeirinho, né? Dá para comprar Você viu que eu comprei 1.300? Eu vou lançar no clube, tá? Vou guardar esses aqui Perfeito? Mas Quem quer Já tentar fazer ali Dá para comprar Quando você vê que ele está ali 1.800 Tá? Dá para comprar ali uns 1.200 1.100 1.750 Sai bastante também Eu comprei muito Guardei Comprei alguns de 3 também Porque estava 4.500 Tá? Não está guardado ali Mas a grande maioria Eu comprei ali Abaixo de 1.500 1.400 1.300 Venci lances, né? Tem lances vencidos 1.200 1.300 E não mais que isso, né? Nos lances E aí Guardei Outros eu lancei E lancei no máximo Então já vendi alguns por 5.000 Por que a estratégia aí De vender? Porque sempre tem um ou outro Ó Já vendeu alguma coisa aqui, ó Ó lá O João Félix Tá vendo, ó E eu estou lá Acabou de vender, tá? Vocês viram Zerei Acabou de vender Deixa eu Estou pulando várias coisas aqui Para vocês verem Tá? Vencido, ó 1.200 Tá vendo, ó Dá para vencer no lance Vou passar isso aqui para vocês também Tá? Calma aí Calma aí Calma aí Ah Eu entrei aqui para mostrar uma coisa Então você vem aqui, ó Olha que interessante Ó Interessante isso aqui, hein, pessoal Acima de 4.000 Acho que 4.000 Ó Tem um lance aqui, ó Vou tentar dar um lance baixo aqui Mas é o item, cara Que é uns 4.000 coins aqui Deixa eu dar uma olhada 4.600 Tem que sempre dar um Ó 3.500 Mano Tem que dar uma olhada, viu? Ó 3.500 Acho que tem um 3.500 Dá para vender aqui uns 4.250 4.500 4.000 4.200 Dá para vender aí Mas fica de olho Que é uns 4.000 coins na média Tá? Interessante Encontrou aí, ó Um ouro comum, tá? Encontrou 700 5.500 Dá para comprar Já vender ali Ó Tá vendo que tem uns doido que compra Ele está mais ou menos o que? 1.200 agora Ó lá Tem lance, né? É só dar o lance lá e vencer Tá, pessoal? Ó Joguei tudo para lá, ó Só para vocês verem Vocês viram que vendeu o Félix ali? Vendeu Perfeito, pessoal Presta atenção, ó Lozano Vou no Félix, ó 22 Eu lancei 27, tá? Ó 22 Então você dá uma olhada no lance E na venda No compre já Ó Já vou lançar aqui, ó 27, tá? Não menos que isso Eu sei que tem uns lá de 25 26 Mas ele sempre vende Ó Outro aí, ó Outro 22,500 27 é o preço Tá? É o que eu estou lançando aqui Porque eu sei que ele vai vender Ó o outro aí 22 Ah, não vendeu Aí baixa o mil, tá? Já que Vocês viram que eu comprei aqui, ó Barato Tá? Ó 22 23 24 25 26 27 Perfeito? Dá ali desconto a 5%, tá? Você está no lucro Que aí era Acho que é essa a pronúncia, né? Agora sim, ó Dá uma olhada aqui, pessoal Dá uma olhada aqui Então, ó Vamos dar mais uma passada aqui Só pra mostrar pra vocês o que tem lá Se tiver mais um Eu compro, hein? Opa Vamos dar uma olhada aqui rapidinho 27 25 25 Opa O 25 24 25 25 26 27 24 Tá muito em cima, pessoal Mas eu não vou Comprar, não Eu compro mais barato, tá? Ó, 24 O outro já foi embora, tá vendo? Já vendeu o outro lá Aí tem que ficar de olho nos lances Desse daqui também Sempre tem uns lances legais aqui, tá? Lance baixo Dá pra dar aqui Já vencer, hein? Ó Por enquanto não Vamos dar uma olhada aqui no No Félix Vamos ver se tem algum lance legal aqui Ó Próximo que eu falo tem uns 15 ali Não tem, tá? Nesse momento Mas tem que ficar de olho, ó Tem uns 26 ali Não vai Legal Então, ó Tá bom pra Snipe aqui Já que não tem lance O pessoal vai na compra aqui Ó Então, show de bola Comprou ali Acho que abaixo de 22 Nesse momento, né? Tá interessante Ó Olha que interessante esse aqui, pessoal Ó Vou nele, hein? Já mostrei algumas vezes Mas, ó Vamos nele Vamos lá Vamos ver quanto que ele tá mais ou menos Pessoal, atinge 18 mil Tá? Esse aqui atinge 18 mil Vamos dar uma olhada Vamos aqui nos 17 Ó 16 Ó 17 E não tem mais Tá dentro dos 50 ali Tá? Sempre tem um outro que vende Que compra, tá? Então, ó 18 aqui Vamos dar uma olhada 50 E aí, ó Tá dentro dos 50 ali Então Tem aqueles que compram Abaixo de 14 E lança 18, tá? Eu venço o lance Vocês viram o lance vencido lá Que eu joguei tudo lá Pra gente vender? Então já tá tudo aqui, ó Vou mostrar pra vocês 18, perfeito? Que se considere 17, vai Olha só que interessante, ó 13 Fantástico, né? 13 14 15 15 16 17 18 Magnífico, tá? Vou lançar 18 Exatamente 18 Tá? Não só com esse item, tá, pessoal? Mas a grande maioria aí Dos 8 4 pra cima Tá muito bom aí De fazer essa estratégia Faz um cálculo Descontando aí 5% a cada venda Que dá pra você Ter um lucro legal Ó Observe lá, né? No filtro Vocês podem ver Que eu comprei a maioria 13 mil, tá? Então, ó Maripã, mesma coisa Só que aí eu vou colocar 14, tá? 12 13 14 250 Tá? Uma diferença de 2 mil coins aqui Essa mesma coisa, pessoal Ó 14 Vou lançar 13 Porque, ó 11 12 13 13 750 Perfeito? Perfeito Ele já vem de lá Que mais? Ó Mais um aqui 11 12 13 500 Pra dar uma diferença de 2 mil coins Tô no lucro, né? Tem mais, ó Mais um aqui 12 13 Aí eu vou aqui, ó 14 250 Tá? Esse eu comprei um pouquinho mais caro Mas ele, ele vende ali Ó Esse aqui eu vou dar uma olhada Porque ele tem pouco no mercado Ah, só tem um 27 mil coins Perfeito Ó Pra mim Eu vou colocar aqui, ó Não vendeu perfeito Mas, ó Vou lançar aqui 16 Tudo bem? Sem importância 16 mil Não vendeu baixo Ó 13 Dobro 600 Tá? Esse aqui é aquele filtro nos libertadores, tá? Tem saído bastante 300 600 Já vendeu Desconto a 100% Terrisório Né? Aí nós temos esses aqui Que nós compramos, ó Aí eu posso lançar Um ou outro Eu lanço no No limite 5 mil Né? E a maioria aí Eu guardo Perfeito? Legal Show de bola E a gente pode filtrar lá Já vendemos 3 aqui Vamos dar um olhar Subir o coins Ó lá, ó Tá vendo, ó Aqui já vendeu 13,500 E aqui já vendeu Maripan 14,50 Você encontrava Uma venda Até um pouco mais caro aqui Baixei Pra mostrar pra vocês Que é efetivo, tá? E aqui demora um pouquinho Porque a procura é baixa Porém Trade Trade Tá muito efetivo Também De olho sempre Analisando o mercado Ver se tá valendo a pena ainda É muito legal Fazer os testes aqui Aqui 5 mil sempre Sempre escasso no mercado Né? E é isso aí Ó Saindo aqui Pra mostrar pra vocês aqui Mais um aqui Ó que interessante Ó Vamos pular Vamos pular pra cá Deixa eu ver só Os informes aqui Os mais baratos 13 mil tem? Ó Não tem Então ele vende mesmo Ó 13 mil Acabou de sair um 8,4 Mano Comprei Ah Ainda bem que não comprou Tá? Porque o preço dele Era mais ou menos 14 e 500 Quase 15 aqui Eu iria Ganhar quase nada Ou quase nada Realmente Ó Maripan 14 Não compro Tá? O preço dele Mas lance de 12 Eu daria Dá pra você comprar Ou Ó 22 não Perfeito Ó Vamos aqui Ó E aí dá pra ficar por aqui Tá pessoal Ó Encontrou um barato aqui Já dá pra vender Né? Vocês viram que o filtro feito aqui É um mínimo Qualquer um mínimo 13 e 500 13 e 750 Qualquer um aqui 13 e 500 Tá? Porque ó 13 e 750 39 minutos Vende Vende Demora Né? Então 13 e 500 Que é que não tem Então dá pra vender E aqui sai bastante Tá pessoal Desse aí Sai 10 e 500 Ó 13 Não compro Né? Porque é o preço Praticamente preço Próximo ali Tá bom? Mas Vocês viram que Aparece Aparece Tá bom? Que mais que tem aqui? Deixa eu mostrar O Maripan Vocês já viram Eu acho que é isso aí Tá pessoal Eu acho que é isso aí Vou vender Vendeu 7 Vamos entrar pra ver o que é Aquele de 600 deve ter vendido O número que subiu Vou atualizar aqui Ó Vamos ver se é 2,400 Esse aqui 5 mil Acabei de lançar Tá vendo? Ele vende Tá? Então é estratégico Ó Aquele lá já vendeu Aí nós temos o de 13 Eu falei Né? Demora mas vem Vendeu 13,753 13,500 Maripan Vende todos É efetivo? Efetivo Pessoal Só vale a sua inscrição Tá? Aqui é tudo gratuito E espero vocês no próximo vídeo Então confira aí Tá inscrito? Tá inscrito Deixa o like Deixa o like Só comente Deixei meu like Eu vou gostar E vou te responder Perfeito? Grande abraço FIFA 22 Chegando aí E gostaria de tê-los aqui Conosco Fantástico